Angola 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 Hoje é um dia que estamos aqui em casa Temos um clima serena muito. Temos muito sereno e esta hora sim também já está baixando um pouco. Vamos marchar. Marchar significa dizer andar. Vamos ir no terreno novo. Sao nasceu junto de Dato Mói. Vejo a Maria da Nauã. Ok, Tintamangoiá. Hoje já é de manhã, já são setoras, então estamos a nos preparar, já tem para nós ir no terreno. Hoje o trabalho que vamos fazer lá é de plantar, de acabar de plantar o tomate. Então tem para nós não matar o chão, mas lá estamos a fazer não matar bicho. Depois de matar bicho, vamos começar a rar. Ok, ali também tem muitas crianças. As crianças estão ali, só não podem vir muito até aqui porque é do clima da água. Está serenando muito, como vejamos o chão aqui. Está todo molhado e é por isso que as crianças estão ali em cima. Por outro lado também lá, temos ali a família Tom. E o Tami, o Tami está dentro e está fazendo algumas coisinhas. O clima está tudo nublado, está caindo sempre sereno, e vamos ver bem como é que é. Ok, agora aqui está a fogueira. Esta é a nossa fogueira. Onde vai a panela de chá? Maria vai fazer um chá agora e depois do chá está feito, as crianças vão tomar o chá com pão. Hoje está frio, está muito frio, então temos que fazer mesmo um chá. Um chá quente? Já sei. Como é proibido criança tomar café, então temos que fazer o chá. Ok. Aqui temos a batata rena. Esta é batata rena fervida. Alguém que me explicou também, eu ainda não vi a ser feito, mas ela me explicou que batata rena, machoca que vai pisando, pegando o ovo, partindo e metendo lá, mexendo e depois frita-se. Ok, estamos hoje. Hoje vou experimentar como é que está, como é que é. Tchau. 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 Tchau, tchau. de cebola, para dar o cheirete, fazer o cheiro do bom, cheiro mais bonito que o yoyo da cozinha, cebola, temos o alho também, a pimenta, esses são os cheiros mais bonitos, gostosos, que dá bom o sabor é pela comida, ok, muito não, assim só chega, e vamos partir já o ovo, esta é a batata já que machuquei, que pisei até, agora vamos partir o ovo, ok, aqui também temos o outro, são dois ovos, e continuamos a mexer, não sei se vai ficar bom ou não, é pela primeira vez a fazer também, vamos já meter o ovo enquanto estou a bater, para o ovo ficar quente já, ok, vamos mexer um bocado, e aqui continuamos a bater, o ovo frito com batata rena, ok, aqui já está batido, o ovo com a batata rena, hum, tem um bom cheirinho, ok, vamos comer, vamos experimentando, ok, agora aqui entra a muita comida, amendo a merda de bocado, a ver com o meu cheiro, a Apertei pode vir mais um pouco, este que explicou vamos fazer mais um, Ok, está certo o freio Vamos esperar mais um bocadinho Como é que ele vai ficar Aqui nem Já dá para mexer Oh, o Sani traz um prato Ok, o Sani já trouxe o prato E vamos já tirar Este aqui, que já está feito Aqui está O ovo com batata reno Ok, agora vou O ovo aqui Tem muito fogo Vamos diminuir É uma fase de experimentação Tínhamos poucos ovos Se tivéssemos mais ovos ainda Então fazíamos mesmo Uma boa parte Mas depois vamos esperar a próxima Vamos fazer com Pode ser 15 ovos Este aqui ainda é só uma fase de experimentação Ok, agora sim As crianças vão meter um bocadinho Um bocadinho Cada pão das crianças E vamos açucarando o chá Cada criança Uma caneca de chá Com um pão Que foi lá Este aqui O ovo E eu vou matar bicho Deus Ok, aqui está o pão Cada criança Cada criança vai Comendo um pão E com uma caneca de chá Acompanhado O chá Este aqui Este é o chá Chá de cachilha Ok, então É só nós Fazer muito assim É assim Conforme as crianças Vão Este aqui é o mata-bicho De hoje Vamos para o terreno novo Sao nós Nós Vamos Ăn De hoje De De hoje De hoje Este ali Vê Tornado Eu vou fazer Aquele momento Eu vou fazer Piqui Depois De acabar De comer Então Vamos De hoje De hoje E aí Nós somos dois Mano, nós dois De... Datumai Datumai, velho Ok, vem buscar as canetas, ok, aqui já estou levado das crianças, matar bichos para as crianças. Marenda, Luseu, Matabisu. Tai! Senta, cunji! Pai nu le trosește cunji! 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 Cunji, fa la cunji, papá! Cunji! Cunji! Cunji, cunji, papá! Cunji! Cunji! Te lase. Cunji, Tunji, pati, tani. Aqui é o Edumax, ok? E também o chalele está aqui. Ok. Simões. Ok. 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 Ok, a cidade está literária. Agora, nós os mais velhos também, vamos tomar um bocadinho e vamos já para os lados. Ok, como já está feito o matabixo das crianças, né. Este é um vídeo para mostrar, como que estamos a viver as de manhãs, como que estamos tratando as crianças,ową atabéixo, e como é que não é. então por hoje vimos como é que é e amanhã vamos ter mais outro vídeo vamos fazer mais outro mata-bicho de outro tipo e por hoje vamos parar por aqui então para o mundo inteiro bye bye até amanhã e o maxi onde que foi ok ok E aí E aí E aí E aí E aí